O meu nome é bruto, o sobrenome é memo, bruto memo, sou bruto memo, e se quer saber o que tem de melhor no mundo é nós que tá tendo, é nós que tá tendo. A Baquejada no Nordeste, no Sul é soferro e no Sodeste, melhor rodeio do Brasil, o Norte guarda riquezas, e no Centro-Oeste é picanha, e moda sertaneja! É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça, e é disso que o povo gosta, e a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça, e é disso que elas gostam. É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça, e é disso que o povo gosta, e a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça, e é disso que elas gostam. A Baquejada no Nordeste, no Sul é soferro e no Sodeste, melhor rodeio do Brasil, o Norte guarda riquezas, e no Centro-Oeste é picanha, e moda sertaneja! Tchau!